O governo Tempo de Reconstruir continua trabalhando em benefício da população e é obra para todo lado, tanto na sede quanto na zona rural. Eu estou hoje aqui no povoado Eira e pela primeira vez na história de uma administração pública de pedreiras está sendo realizado um grande serviço que vai contribuir muito com os moradores aqui da zona rural. É que devido o período de enchente, os moradores do povoado Eira e adjacências ficavam completamente ilhados. Ou seja, só iam de um povoado até a sede através de embarcação. Mas agora o problema, isso é a história do passado. A prefeita Vanessa Maia determinou que a Secretaria de Infraestrutura pudesse abrir um novo caminho. E olha que os moradores aqui, tanto da Eira, São Joaquim, estão bastante satisfeitos com o trabalho que está sendo realizado. Está aí a prova, quanto se quer, se faz, basta querer. A Eira hoje está de parabéns. A prefeita Vanessa Maia é uma prefeita que veio para trabalhar, resolver. E eu só tenho a agradecer. O gaúcho e só tenho a agradecer. A Eira está de parabéns. Eu agradeço primeiramente a Deus, que deu toda a permissão para fazer essa estrada. E agradeço a prefeita Vanessa Maia. Agora tem saída para todo canto. Morada Nova, São Joaquim, Caixara. Primeiramente nós vamos agradecer a Deus e segundo a prefeita Vanessa Maia. Porque aqui é um sonho, tanto o pessoal do povoado Eira, como o pessoal do São Joaquim, que vai essa estrada aqui, era um sonho para cada um deles, né? Nosso. E aí, todo mundo está de parabéns. Nós temos de agradecer a prefeita Vanessa Maia, porque uma estrada dessa aqui não é fácil. Muitos diziam que não saía a estrada, mas hoje está sendo feita, sendo a reabertura dessa estrada. E outra coisa, vai ligar o povoado Eira, Morada Nova, Caixara, São Joaquim, Centro do Meio, Angical 2. É uma estrada que vai beneficiar todo mundo, pessoalmente, a estrada do povoado Eira. Porque eu acompanhei esse povo no período do inverno, o sofrimento deles. E a prefeita Vanessa Maia prometeu e está cumprindo. Hoje está todo mundo de parabéns aqui, nesse povoado. Eu vou conversar com o secretário de infraestrutura, que vai nos falar a respeito desse trabalho, que dá mais dignidade e contribui também para que os moradores possam escoar suas mercadorias. Aqui é a nossa prefeita pensando e fazendo a melhoria, trazendo a dignidade para os moradores aqui do povoado Eira.